Seguinte mano, eu descobri uma coisa aqui dessa nova atualização que eu não sabia, que é isso aqui, dá pra você bater nas coisas ou em alguém enquanto você tá em cima da moto velho Se segura o X e vai apertando R1 ou L1 aqui mano, de acordo com o lado, eu tava testando aqui, consegui matar um cara e meu desafio é matar mais um Eu vou tá indo de machado dessa vez, deixa eu ver como é que vai ficar o machado, nossa mano, vamos lá, vamos atrás de jogador agora pra ver se eu consigo matar alguém desse jeito Quer ver? Olha isso aqui que da hora, ó, dá pra você quebrar o carro dos malucos tudo velho, aí eu fiquei imaginando um novo jeito de quebrar o retrovisor aqui ó Vou, ó, vou catar, vai ser só uma, pou, nossa mano, deixa aquele maluco ali, aquele maluco ali, ah, eles tão dentro de um carro velho, ah, polícia Ah, não me mataram não, nossa, que sorte velho, milagre que eu não fiz me matar Mano, eu tenho que matar alguém assim velho, agora eu tô de machado aqui Se eu catar vai ser só uma velho, ó, ó Ai, não me mata, não me mata, ai, consegui sair Mano, eu vou ter que matar alguém assim velho, ó, vai ser só uma, vai ser só uma na face, ó Ó Que zica mano Que isso velho Olha que zica moleque Na moral mano, melhor coisa que colocaram no GTA, eu quebrei a moto do maluco inteiro velho Cadê ele? Ele ou ela, sei lá Putz, só vesgo esse maluco sacasse uma arma aqui Que viagem velho Ai caramba Pra finalizar eu vou invadir a loja de roupa Na moral velho Aí, aí Na moral velho Finalizar isso aqui velho Pra finalizar mano Vou matar a tendente Nossa Na moral velho Olha isso mano Deixa esse cara sair da Saída aí da troca de roupa dele Nossa mano Olha isso velho Ele vai sair, ele vai sair Batei o cara velho Na moral Ah velho Que zoeira do caramba Que dá pra fazer com isso daqui mano Mas bom Isso aqui foi um videozinho bem rápido Pra mostrar esse negócio Que eu descobri aqui Que eu não sabia que tinha Espero que vocês tenham gostado aí Deixa like aí moleque É nóis Valeu Falou Tchau Tchau